O que Deus escreveu o homem não pode apagar O carpinteiro não faz caixa sem tampa pra fechar As pedras no rio fazem as águas se apartar Mas depois das pedras elas vão se encontrar São Paulo, seis da tarde, estação da Sé Ninguém sabe quem é quem, nem quem próprio é São vidas que vêm e outras que vão O metrô e o trem, lotados de solidão Um olhar singelo e duas malas na mão Um endereço no bolso, um aperto no coração Ele é mais um imigrante, Pedranópolis, seu peso São Paulo é um gigantesco coração sertanejo Ele não demorou pra trampar de cobrador Tá morando com uma tia num quartinho de favor E vai indo até bem aqui na selva de pedra Mas tem o Natal e a saudade aperta Vou voltar pro meu sertão, vou rever a minha gente Me banhar nas águas, mim com as transparentes Doce lembrança daquelas festanças Da venda das meninas, de chapéu e de trança Vai, ô, sanfoneiro faz o povo levantar Lá em Santa Albertina, vai até o sol raiar Me chama mãe, ô mãe, não vou mais voltar São Paulo é um inferno, esse aqui é meu lugar Porque a selva de pedra é um grande cativeiro E o sequestrador tem nome, seu nome é dinheiro Quem tem, tem sobrenome, quem não, nem nome tem Lá o mal e o bem, tão à venda também O que Deus escreveu o homem não pode apagar Cabinheiro não faz caixa sem tampa pra fechar As pedras do rio fazem as águas se apatrar Mas depois das pedras elas vão se encontrar O mundo dá meia volta, volta e meia o mundo dá Quanta gente precisou se perder pra se encontrar A jornada foi sofrida, de estrada cinco dias Na mala a esperança, no estômago farinha Quem diria que um dia iria deixar só Bahia O interior paulista foi o final da linha Primeiro pra Marília, depois Santa Albertina Lá tem corraiz que dura até hoje em dia Sol, sol na enxada, calo na mão delicada A flor do sertão não tem medo de nada Mulher nova e carinhosa, de São Salvador Faz o homem tremer, gemer, sem sentir dor Quarta tem terça, a gente vai pra rezar E quando acaba reza, paquera e toma chá Foi numa dessa aí que nosso olhar se cruzou Pela primeira vez e nunca mais separou O homem quando ama fica assim meio criança Renova as energias, acende a esperança Um guarda-comida, uma cômodo, uma cama Pô, um Deus é muito ainda mais quando se ama Já não eram dois, agora eram três O filho renova a esperança outra vez Era pouco dinheiro, coragem de monte Decidiram é hora de ir pra cidade grande O que Deus escreveu o homem não pode apagar Cada inteiro não faz caixa sem tampa pra fechar As pedras do rio fazem as águas se apartar Mas depois das pedras elas vão se encontrar Por volta do meio-dia ele chegou com a notícia Vamos pra Sumaré que é lá do lado de Campinas Já tem uns parentes morando pra lá Numa tal de Hortolândia eu nunca ouvi falar Mas seja o que Deus quiser o destino, vamos encarar Em 77 do século passado Arrumar um trampo não era tão embaçado Logo, logo os dois já estavam empregados Ajudante metalúrgica e ela, faxineira E o moleque com a vizinha a semana inteira Bairro recém-formado, barraco pra todo lado Ele cresce correndo pelas ruas de bairro Sete anos de idade começou e pra escola O outro moleque nasceu, já eram quatro agora Todo bairro de quebrada tem o mesmo regime Os moleque é tentado pela droga e o crime Mas a índole do pai, herança dos meninos Eles deram perdido nas armadilhas do destino O primogênito fez nove quando nasceu a menina Três filhos, pai e mãe, tá completa a família Você deve perguntar qual o moral dessa história Tanta peregrinação, trincesas e glórias Eu vou dizer os nomes e você vai entender Lice Walter Erika, Ed, aliado G O que Deus escreveu o homem não pode apagar Capimbeu não faz caixa sem tampa pra fechar As pedras no rio fazem as águas se apartar Mas depois das pedras elas vão se encontrar O que Deus escreveu o homem não pode apagar